Meu nome é Thiago Toys e sou artista visual. Minha memória favorita da Disney tem dois momentos assim, um pouco mais novo, que é com A Bela e a Fera e com Toy Story. Foi a primeira vez que eu vi objetos se movimentarem. Aquilo pra mim foi fantástico. Foi um dos pontos que mais me fez pensar, sonhar, expandir minha imaginação. A franquia que me inspirou para fazer o meu trabalho foi a série do Cavaleiro da Lua da Marvel. O processo criativo foi a partir do quadrinho, porque o quadrinho já estava na minha infância, depois entrou no meu processo de pesquisa conceitual para contar um pouco, em formas de códigos, o que é o personagem Cavaleiro da Lua. Criatividade é o que faz a gente ter frescor, transcende a nossa alma, o nosso olhar, a nossa sensibilidade. Eu acho que qualquer artista tem que ser curioso e essa curiosidade faz criar perguntas. E essa pergunta principal é por quê? Então eu acho fundamental para o mundo a criatividade e esse fomento à cultura porque uma coisa está conectada à outra. A cultura educa. Isso muda a vida de muita gente. muito tempo para o trabalho Eu tenho certeza,